Não, tem nada a gente vai fazer esse evento aqui, aí depois a gente vai lá pra cidade normal, né? Porque aqui é só esse evento aqui que vai dar uma parada diferenciada. É um evento de velocidade. Não, mas eu tenho certeza que vai ser boa a DLC, eles capricham em DLC. A do Hot Wheels não é ruim, ela só é limitada em questão de eventos. Mas ela é boa, é bom o mapa, o mapa é da hora. Só não distribuíram bem as corridas no mapa, né? Termina muito rápido a DLC. A DLC aqui eu acho que eu levei dois dias pra finalizar, cara. Eu lembro que a Ilha da Fortuna, do Horizon 4, eu levei uma semana pra completar, né? Morei bem mais. Eu jogava todo dia. Eu tinha muito mais eventos lá, cara. Lá tinha uns 40 ou 50 eventos quase. E aí, teus, beleza? Pelo menos na DLC... Ah, mas tu acha que não vai ter? Vai ter launes, controle e anti-lag. Oh, que faz o carro pipocar mais. Ou seja, NFS e A de Gamete 12. É um jogo de rally com bastante pipoco, né? Meu Deus. Eu nem vi se entrou todo mundo, mas parece que sim, né? Entrou no S3 aqui, né? Elias entrou. Lucas também entrou. Lucas tá lá na frente, ó. Caso lagar, me avisa aí, tá? Se der uma lagada na live aí, porque... Tô gravando e fazendo a live há muito tempo, né? Vamos ver. Desviram o feed aí, hein? É, Lucraft! Podia ser sexta, né, mano? Podia ser sexta já, mas é quinta. Pena. De fato. Eu boto a tarde, meu bom. Faz o Eric e a pequeninha chega. Ó o rolê, bói. Ô, louco! O maluco meteu o Brian ali, velho! Que isso? Cara, maluco! Ô, Brian! Legalzinho esse aqui, mano. Jogando com a galera. A galera joga bem aí, ó. Interessante. Acho que ele... Esse cara botou a buzina agora. Ele deve estar testando, ó. Meu Deus do céu. Eu esqueci de botar a freio no carro, ó. Desi peso e... Foi mal. Nossa. Tudo bom, tudo bom. Tudo na paz, senhor. Estamos aqui, velozes e furiosos. Viu que saiu o trailer da DLC 2, Lucraft. Caiu hoje. O Rallyzão. Rallyzão. Curtiu a expansão? Ah, tu tá ligado? De Hulk 6. Já bem-vindo, ó. O teu, cê tá me bugando, velho. Agora é Steam e Series X. É, ele tá falando que a DLC só vai ser pro Series X e pra Steam. Pra Microsoft e PC não vai ter e nem pro Series S e nem pro One. Basicamente. É isso que ele tá falando. Vai ser só pra duas... Pra duas tipos de plataformas. Calma, gente. Calma. É isso que eu entendi mais ou menos, né? É isso que eu tô falando. Ah, esse é o que é da hora. Caraca, mano. O cara tá... Tá maluco ali, velho. Que isso? Os caras aqui usam... Os amiguinhos de frio, né? Geralmente. Cara, o cara que tá atrás de mim, ele tá jogando valendo a vida dele, velho. Acho que ele deve ter vendido a vida dele no jogo aqui e tá tendo que ganhar ela de volta. O cara tá usando parede, velho. O cara tá... Aquele cara que não pode perder uma. Isso, trouxão. Vai, trouxa. Tem que se puder mesmo. Usando parede aí. Aprende a correr, velho. Vai, joga na moral. Viu o que o cara aconteceu com o cara lá, né? Então... Meu Deus, mano. Essa galera do online tá muito precoce, velho. Meu Deus. Tá cada vez pior. Meu Deus do céu. Três botinhas. Os malucos jogam em equipe e parece que tá jogando individual, velho. Isso que muitas vezes dá merda pra jogar em equipe aqui e não bater a meta, né, de montação. Desaflação. Os caras usam a parede mesmo, velho. Meu senhor. Que coisa feia. Virou o Underground 2, o... O Patreus do Farzan. Tá igual quando lançou o Horizon 4 online e não tinha punição. A galera usava a parede pra caramba também. Meu Deus. Tá bomzinho. O cara não se garante, velho. Cara, que tá dando uma deslizada também. Tá, tá sem gripe no pneu, ó. A gente vai dar uma trollada aqui, ó. Meu Deus do céu. Olha os caras, velho. Um por todos e todos por um. É... E aí, e aí... Nossa, que era o Daniel. Que era o Daniel. É reclamação, então. Não, não é todos por um, não. É um por todos, só. Não. Cada um por si. Cada um por si e dois por todos. A frase certa é... É verdade. Ai, é. Estamos no sazonal, Dragão. Tu joga, é? É. É. Começamos agora o sazonal. Sazonal, cara. Sazonal da boa. Atualizou o sazonal da semana. Estamos aí, né? Começou hoje. Isso daqui é da hora pra caramba, velho. Uma das melhores pistas da Hot Wheels. Segue, faz em alta velocidade as paradas. Mais engraçado. Mas, engraçado. Eu ia falar que o carro gripa na água, mas não dá, né? Não é tão... Não é tão irreal. Vai. Vai que vai. Cada volta também é o que? Dois minutos cada volta Pão tá na live Pão Pão tá na live Porra, Zé Caraca Do nada Do nada o cara no comentário Porra, exemplo Que isso, cara Cadê o exemplo, exemplos? Pão tá na live Pão comer ele, então E aí, Carlos Dornalas é viciar em comprar coisa na Europa Vai acabar agora em Março Canal do brabo Vamo lá então, manos Emeraldi Segura o campeonato do dia Olha como é que se sai essa classe C Que os carros não andam Só são empurrados pelo vento Olha o outro ali, MR2 E o NPC com essa jamanta atrapalhando o trânsito Que cadeira Que coisa linda É um empurrando o outro aqui Nossa, é linda demais Que coisa linda é demais Olha, ele ia estar jogando bem agora O delay do Xcloud dele lá Tava ferrando ele, né Olha só Tá até Tá correndo de bola Pegou com a galera agora Legal Só tá precisando Concentrar mais nas curvas E tal Logo, logo ele pega A noção do bagulho Ih, na reta não tanca Carro do Takumi Kombi Tubaína Meu aí, Tubaína é um refri, né Acho que é, né Então Bad Boy Ainda mais se o cara for um influencer Influencer digital, Bad Boy Aí os caras conseguem ganhar dinheiro com isso Todas vezes pode ser pegadinha também Alguém querendo hackear o teu canal Mas Hoje em dia a divulgação por esses meios é muito forte, né É até melhor do que TV hoje em dia A TV tá perdendo muito espaço até Na internet Talvez Isso De boa aí que eu passo, né Calma, calma O carro é meio lento Ele é reto O cara botou o para-choque dianteiro, velho Não precisava Realmente O Dornelas tava disputando o Kuba com a gente E perdeu o cheque Ai, ai Vamos acabar Aquele cara de 97 Achei que ia dar conta do bagulho Mas o O MR2 dele não tem Então, velho Vamos lá, mano Segunda corrida da noite Não Quarta corrida Vou de novo Arrancada desses carros Também é de 0 a 100 Caraca 6 segundos pra dar uma arrancada Tem a Silvia que ia arrancar mais rápido que isso aqui, velho Malu Esse asfalto molhado aqui É uma beleza, né, mano Pra gente se matar Geralmente Malcard aí Esse cara que eu tava falando Tem cara que vai incomodar, velho Joga bem e tal, né RD Da hora a potagem dele RD Ai, cara Não era pra eu bater em você Jamais, mas Tentar dar o X Pra Atrapalhar ninguém Mas acabei atrapalhando Querendo ou não Quando o cara tá jogando Mesmo em equipe Existe aquele espírito Competitivo, né Mas lógico, né Esse caso Eu vou tentar não forçar Pra sacanear ninguém Também Tem cara que tem Espírito competitivo Até demais Que não tá nem aí Se é parceiro mesmo De corrida Esse cara da Hot Wheels lá Meu Deus Não tenho tempo Ah É verdade Agora tu tá focando no Pô, ontem tu foi abrir live E depois que eu terminei a minha Né, Midian Se tivesse abrido a live antes Eu tinha dado uma raid lá Caso por fazer hoje Eu tirou uma raid É, tu viu que o Barcelona Tá perdendo Pro Manchester United Tá perdendo de virada Aparentemente Saiu ganhando e Virou o jogo Do campo eu me recuperei Proza Eu não me aguento É com o torcedor do Bahia Na postagem Falando que é fácil Jogar em campo molhado E dizendo Que é desculpa Pro Bahia Não jogar bem E ainda argumentando Que a foto da postagem É de 2020 Sendo que o campo É a mesma sopa De algumas Desde 2010 Ai, cara Mano O Sport também Teve a mesma dificuldade Eu fiquei sabendo Que o cara do Sport Do O cara do Bahia Foi expulso, né Depois que esse cara Foi expulso Ele zanou o bagulho, né Então O bagulho é ruim Para os dois Não tem É, o cara Cometeu o erro De ser expulso, né Vai, como assim Virar o Cruzeiro? O Cruzeiro Estava com dívida Para caramba E foi vendido Por causa da dívida Dificilmente Um time que vai virar Cruzeiro É Atlético Mineiro Já está virando Já Está devendo Mais que tudo O Atlético Mineiro Vai virar o Cruzeiro Dispulso de graça É É garoto De certo, né Deve ser muito novo Mano, eu te falei, né Ontem eu estava falando O Sport tinha ganhado Quatro jogos Dos últimos cinco E o Bahia ganhou um só A ideia é seguir, cara Torcedor do Santos É, cara O Santos está sofrendo Santista, né Agora está empolgado Com o Lucas Lima Aparentemente Mano, o Paraná Clube Está na Série D O Paraná Clube Está na Série D Quase subiu para a Série C Mano, ele do nada Ele caiu demais Demais Por isso que eu pego A tonagem pronta Para não ter esses B.O. Acho que vai dar para usar O mesmo carro, velho O bota fofa No passado O pessoal achou que Eu ia fazer coisa arada Ah, mas sofreu Não tem Demora Amarrou geral No evento de sobrevivência Infectado Caraca, reclamação Eita, é sacana Vamos lá Entrou todo mundo aqui Só um cara que é Diferenciado da gente Aqui Agora é um 0 a 100 Em Ó, 0 a 100 Em 3 segundos Agora abaixou 3 segundos Uma classe para outra Mano, vocês falaram Que não tinha mais tráfego Nas coelhas de rua É isso mesmo? Eu estou enganado O que está tendo aqui Se for verdade Isso Os malucos já sumiram Lá já Devia ter tomado água É Uma maguinha Sai golfão Golfão Fazendo cosplay de Uno Ali Com aquela escada em cima Ó, Hilux aqui Não, não está capotado Então não é Hilux E aí E aí, fumacinha, bebê Fumacinha Cuiabá também, tá? Cuiabá também Está com o português Cuiabá foi eliminado ontem Por um time Que eu nem sei Qual time que é lá Mas tudo bem Os portugueses Estão dominando o Brasil Mais uma vez, né? Os caras estão chamando Aqui dele já Segura essa monstruosidade De S2000 Caraca Isso aqui daria uma Uma thumbnail Pop, hein? Querendo falar, não Bora Fiquei quase 30 minutos Fugindo dos caras E com controle ruim 30 minutos Oxi Caraca Como é que durou Tanto tempo Esse evento O evento de De recriação Dura 10 minutos No máximo Olha só Se o teu bugou, velho 30 minutos Caraca Você tem o tempo Que tu consegue fugir deles E tem o tempo padrão Da recriação Que é 10 minutos Nossa, velho Ô, reclamação Ô, Holocraft Esse reclamação Trolou, hein, velho Faz tempo, hein Dornelas Caraca Olha o Barça Eu não vou falar Que o Barça Se apiquenou Porque, pô O Manchester United Ele tá jogando muito, velho O Manchester United Ele tá brigando Até pela liderança Ele tá disputando Tudo que ele tá Tudo, praticamente Ele tá disputando, hein Ô, infeliz Eu apertei pra voltar Pro jogo Mas não voltou Acabaram com a traseira Acabaram com a minha traseira Aquele cara Aquele cara que entrou Aleatório Eu já saio Da undervent Ele achou Que já tinha acabado Talvez Puta, nós Microsoft Microsoft mexendo o saco Pra pegar pontos Pegar já Calma Esse carro do JTM Tá mais pra curva Tá Mais pra curva Trancar E abre isso Também Olha o cheirinho Aí, aí, aí É verdade A corrida passada O Lucas tinha comentado Da corrida top Não é verdade Eu li o comentário dele Mas esqueci de mencionar Porque Tá trocando Tava se trocando ideia Sobre outros assuntos Ah, tá da hora, mano Tá sensacional A galera Tá com os carros Tá com os carros Bem equipadinhos Tá dando umas rachas legais Tem que entrar no mato, né Mato sem cachorro É, tá brabo, Lucas Tá brabo o evento, cara Os caras falaram Técnico estrangeiro é o futuro Olha aí o futuro do Bahia Olha aí, cara Ó, vamos fazer o playground Bora Esses dois aí São os mais fortes pra ganhar Bora, bora, Lucas Vamos ver se vai dar Vamos ver se dá bom, né Vamos tentar ganhar Não é só participar, não Ah, agora vamos infectar todos eles The Lash Fuzz agora Modo The Lash Fuzz Instaladores aqui Peguei um já Temos que pegar Foi Beleza Só no time, mano Só no time Ah, ele salvou ali, ó Olha que safado, velho Pega, gente Boa Pega lá, pega lá, pega lá A Apple Boa, time Eu peguei quatro, velho Eu acho Antes era onde o Emiliano Sala jogava Emiliano Sala? Não lembro o nome Não lembrei desse cara, eu acho Morreu lá em 2019 Ah, já ouvi falar desse cara Eu acho Ele morreu de quê, será? Marrocos na Copa Foi bom, né Foi bem, foi bem Foi a zebra da Copa, parece Laram bem Chegaram até na C, eu acho, né É, vamos dar aquele time lá Que fez história na Copa do Mundo Mais um Você não é saber defender agora Os caras deram uma leve mudada no layout dos players ali Vou tacar Vou tacar o bagulhinho ali de infectado Diferente Um prosa pegador, sai daí Fiquei aqui, rapaz Os caras são ruins, ainda bem O Brasil, mais uma vez, passou vergonha lá na Copa, né Caraca, velho Eu já tava torcendo Eu já tava acreditando que o Brasil ia ganhar essa Copa O Fred entregando a Paçoca Morreu um acidente de avião Tinha fechado Ah, eu tô ligado, Dornelas Caraca, esse cara aí Foi em 2019 Eu lembro que o bicho tinha fechado com o time E ele ia viajar pra assinar Eu acho, né Logo ele assim, ele morreu Meu, cara Que tenso O bicho já faz quatro anos Ah, o Rodrigo e o Marquinhos Pô, morre, né, velho Morre, é mesmo Não, o Rodrigo, pô, bateu mal pra caramba, né Aquele pênalti Pênalti é foda, cara Pênalti na hora H pesa pra caramba Valeu, valeu, boa Tá bom, né, bom Detrás de ti, imbecil Pô, cara Isso aqui foi easy pra caceta, velho Viu, caraca Pois é, a Chapecoense Pô, já vai fazer oito anos, né Acho que fez oito anos já Vai fazer Chape Ah, o Rodrigo O Rodrigo é Até no Real Magrinho Eu não acho que ele é tão bom assim Ele é Ele é esforçado, cara Mas não é um cara assim Que, pô Joga pra caramba e tal É É mais nesse pique aí, velho Ah, cara Esqueci que a gente era Os caras que tinham que sobreviver Meu Deus do céu Eu trolo agora Parece, perde daí Facilo Me abracei com os caras aqui, pô Ah, me salvaram Pelo menos Tá achando que Deu ruim aqui, velho Ah, cara Que palhaçada, mano Vamos lá, mano Estrelha da Cordilheira Ah, entrou um cara novo aí, ó Ah, pelo menos é sprintzinho Esqueci ele de tomar minha água hoje Bora Ah, o Lucraft, né É verdade O Lucraft deveria ter entrado Numa recriação Recruição ali Apesar que lá foi bem tranquilo, né Mas Ah, o Elias saiu De abrir uma vaga, né A gente tá com 5 agora De novo Se o Elias tivesse ficado Nós estávamos em 6 Certinho Nem entra esse cara aleatório ali E o fecho aqui é bom E o fecho aqui é bom, hein Arrinha aqui é bom pra ralinha Bora, 43% da corrida completada já Não sei Tá puto, Thiago Tá revoltado? Pois é, cara É, meu Cristiano Ronaldo foi lá Pra o Nasser Nossa, velho Ei, tu acompanha o Campeonato Árabe Tipo, nenhuma TV brasileira Transmite o Campeonato Árabe Aí tu vai ver lá os caras narrando Nossa, senhora Meu Deus É muito estranho Esse cara parece que tá berrando sempre Da agonia Eu vi Eu tava vendo alguns jogos lá Nossa, o nível não é muito bom, não Os caras têm dinheiro, mas Agora que joga lá É lá aquelas coisas, não Não, cara Mandou um árabe brabo ali Thiago se revoltou, cara Só não deu opinião mais Caraca, velho É brincadeira, pô Revolta não, Thiago Tô zoeira, caralho Teus carros São todos rebaixados Ah, tu não faz rali, né Reclamação Tem um cara lá Que comentou Num vídeo bem assim O vídeo de ontem Enquanto o vídeo Não for de 30 minutos Eu vou dar deslike Cara revoltado É o mesmo cara Que comentou lá Ah, daqui a pouco É vídeo de 5 minutos Vou dar deslike Cada vídeo O cara tá ficando Mais revoltado Tô postando todo dia E o cara reclama Nossa Antigamente eu postava Dia sim Dois dia não Falou Não dá pra agradar Todo mundo, né Não tem como Se nem Jesus Agradou todo mundo Como é que eu vou agradar Bem Olha os NPC Fazendo crossplay De De player Caramba E aí Marcinho Beleza Pois é Cara Não dá pra agradar Todo mundo Marcinho Vou reclamar Muito no Twitter Depois Isso é uma foto De sacanagem Legalzinho Esse aqui Botaram só sprint De rally Aí é da hora Esse jogo Não devia ter Circuito de rally Esse mapa É muito bom Pra ficar fazendo Circuito de rally O mapa É bom Pra terra Literalmente Tem de melhor Aqui Pra conferir Aqui Na parada Lira de leves Descarregue Pra classe B Tende a ser Bom No online Sazonar Engana Muito Na verdade Acho que O carro É bom Aí chega No Sazonar Na rally Lá Tem Todo mundo É melhor Que o carro Que o cara Tá usando Ah Boa time Tamo ganhando Pelo menos Tá bom Já Vai lá Cara Ele comentou Ele comentou No vídeo passado Eu acho Que ele vai comentar Nesse vídeo Também Ô Yuri Eu só não sei O nome Do Só não sei O nome Do cara Vamos lá Vai Japão Vamos lá Vamos Vamos continuar Nossa jornada Com cobra Drift Park É É Uma parada Que vai Gente Já não Tá Tendo engajamento Sabe Bem antes Aí Eu também Já tava Com essa ideia De voltar A pegar Conteiro Da live E tal Na verdade Eu ia trazer O Moshu Anthony Mas Aí eu falei Não Deixa quieto Eu conseguiria Esse tempo Que eu fico Gastando Com o YouTube Conseguiria Fazer Coisas melhores Até Conteiro De live É da hora Também A gente troca Uma ideia Interessante Às vezes Irá até Um podcast O vídeo Que evento Tem Cara Cara Em tese Era pra usar Carro de drift Aqui Mas Mano Tu vai usar Carro de drift Numa corrida Ah né O evento É mesmo Da hora Pra cacete Pelo menos Pelo menos Não é de volta Já fico feliz Já que é drift Já não vai mandar De lado Não é de volta E aí É De lado Tô louco Só na fumaceira Uma coisa é o Fire's Horizon 5 É muito bom, cara, em fumaças Ficou bom mesmo Elas soberam caprichar Nessa parte O Horizon 4 Quase nem tinha fumaças Uou Top, hein Top esse evento A pista parece que segura um pouco o carro Meu, pra caramba, aqui também Carro classe B Meu, é um evento pra carro classe A No mínimo, mano Meu, é uma viagem isso aqui Os caras do nada Metem uma classe B Perco City é o candidato É título e jogou mal ontem, né? Cara, velho A live tá adiantada Eu já tenho que estar revoltado com o jogo dele Olha que da hora Ó, os cara Os cara meteram umas Umas florestas aqui no meio do bagulho Olha Então Esse lance de De estar adiantado É por causa da Por causa que eu tô no PC também, né, velho? O PC contra a Xbox One Não dá Ai, ô, chave de ETR Vocês têm que jogar de lado, gente Esse cara A curva é mó fechadão E os caras tentando correr normal Olha só, velho Troca de lado, meu Opa Entra ruim Que ideia, meu Aô, meu querido Brincadeira, né, velho Aprenda essa bagaça O outro, hein Ai Que troll, mano Quase que eu fiquei também Vamos lá, né, então Agora não recorre, agora, né, então Meu Deus do céu Que zona Pelo menos Ninguém arrancou minha placa Já tô feliz Olha, mano A comunidade Comunidade dá uma salvada no game Nessa pista que da hora Mas é, mano Essa curva aqui é cruel, hein Ó O cara tá jogando Valendo a vida ali, velho Correce Ganhou o campeonato O maluco ali Pô, da hora, hein, velho Pô, da hora, da hora Nossa, cara Tu quer que eu te ajude? Nossa É, sério Ué, mas o evento Qual o evento? O evento é de boa, pô O evento ali é bem tranquilo Parece que é um carro original Dá Não, cara, mas aqui dá pra usar Ué, como assim te ajudar? Meu carro tá sem tunagem? O cara tá falando que dá pra fazer sem tunagem Até agora Ó, viu, ó Viu? Parece que é um carro original Supra 92 Tiroz Terro não Ah, esse tá aqui então Mapa do tesouro Se joga Se joga Obrigado, dragão Obrigado pela força, cara Vai lá, vai lá Prepara teu rango lá Eu vou Só completar esse aqui Eu vou lá pro Midnight Club Los Angeles Mas eu vou pegar meu rango também lá Vou reagir alguma coisa em live Ele é pra nada pro Midnight Club Los Angeles E já era Tesourinho pegado já